Dora Alice, bem que te disse, amar é tolice, é bobagem, é ilusão Eu prefiro viver tão sozinho ao som do lamento do meu violão Dora Alice, bem que te disse, olha esse embrulhado que foi me meter Agora amor, Dora Alice, meu bem, como é que nós vamos fazer Um belo dia você me seguiu, eu quis fugir, mas você insistiu Alguma coisa bem que andava me avisando, até parece que eu estava adivinhando Bem que não queria me casar contigo, bem que não queria enfrentar esse perigo Dora Alice Agora você tem que me dizer, como é que nós vamos fazer Para o baile, para o baile, para o baile, para o baile, para o baile Para o baile, para o baile, para o baile, para o baile Obrigado Obrigado Obrigado